Prepare-se Acaba de chegar o CD mais top do momento Mais top do momento Com as atuais, pra você não parar de dançar A partir de agora, o piseiro vai começar Olha a gente aqui Equipe Mega Autossom, volume 2 Devagar, eu não vou te machucar Equipe Mega Autossom, volume 2 Especial Carnaval 2017 Tocando suas melhores Ô, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Ó, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Ó, pra sentar, pra sentar Equipe Mega Autossom, Mega Autossom Lembra daquela mina bandida? Fui nela, dizia que era sua amiga Espeta, falava o tempo todo que era melhor que você Acreditei, reconfesso Equipe Mega Autossom, volume 2 E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doitinho pra te comer E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doitinho pra te comer Saveiro do Júnior, tocando suas melhores Equipe Mega Autossom A número 1 da Zona Leste Porto Alegre, Rio Grande do Sul Para todo o Brasil Mais uma qualidade By DJ Iago Bala O top DJ do som alto